Tudo congelou e hoje eu tô muito no flex, o olho dela brilha quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash, ice na minha bagel que deixa ela relax Tudo congelou e hoje eu tô muito no flex, o olho dela brilha quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash, ice na minha bagel Apaziada, assistam o vlog até o final, que no fim do vídeo eu vou ensinar vocês como ganhar dinheiro Usando só o celular e a internet, fechou? Ó, é isso hein, surpresa, espero vocês lá Aí rapaziada, boa noite, boa noite já Uau, tá ligado Hoje, batalha na aldeia, frio, chovendo, fodeu Mas estamos chegando aqui de pique, correndo aí Que ameaças O bagulho tá tendo Mas é isso, seguimos na fé de Deus, amém Boa noite ao Varenga E aí? Você vai rimar, parça? Você vai rimar hoje? Vou Você campeão? Vou, hoje eu vou rimar eu ser campeão Quero ver Ô, Jayaluk Aê, Jayaluk Aê, Jayaluk Aê, Jayaluk Aê, Jayaluk Aê, Jayaluk Aê, Jayaluk Você tá filmando? Ah, eu tirei direito? Falei Tudo esse mano quer filmar Não, eu falei pra você Mas tá suave, aí do nada ele saca o vírus e bota na sua cara e foda-se, mano E aí se denunciar ele fica puta ainda, parça Você sabe né, porque o vlog da batalha de trio não foi pro ar Eu quero meus royalties Você sabe porque ele parou de bater Direito de imagem, cachorro Royalties, royalties, royalties Ó, ó o clínico, o clínico bruto aí, ó Depois da treta com a recaide Bichão veio como Você vai deixar ele postar a sua imagem, Black? Fala aí, Black Eu autorizo a luz da minha imagem Só não respondo o Mike Qual é desse mano, parça? Qual é desse mano? Qual é desse mano, velho? Viado, eu percebi logo, cuzão Cê viu, cê viu Vem, cuzão, o cara é cheio de maquiagem, velho Vem aqui, tio, vem aqui Família, vou passar a real Você é homofobia, tá ligado? Não, você é homofobia Fui fazer o videoclipe O cara falou Mano, cê tá aparecendo um show kit Eu vou comprar a maquiagem pra você Usei, tá ligado? Tem um potinho lá em casa E eu tô usando, é isso Quando acabar eu paro É isso aí, boa Quando acabar eu paro Para nada, cê vai comprar outra Que eu tô ligado Se eu tiver dinheiro Eu compro outra Progresso, prima Foi mais Dei de lado a hora Só a cor da sua lata de energética Isso já é de estudo Combina com a sua blusa Combina com a xereca Combina com a xereca da prima dele, pô Lá no microfone, defende Poxa, não, não, o Mike da Aldeia Poxa, 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 não, o Mike da Aldeia Que divide a energética Que já passou apuros com você Que apuros, você gostou? Você quer que eu fale, irmão? Fala aí, irmão Aquela sua escada Pensa, 50 reais, parça É muito salgadinho Aí tinha uma criança passando fome Lá na minha rua, parça Lá em cima lá, mano Aí o moleque pediu, tá ligado? O Mike falou não, parça Ele preferiu jogar os bagulho na rua E não dar pros carros Gente Chega aí, velho Vem, Mina Cris Ela tá conversando Mas tamo aqui na Batalha da Aldeia, entendeu? Ela é desumil de eu fazer lá Ela tá com vergonha O que que é pra falar? Nada Nada? É isso mesmo Então você vai aguardar esse vídeo Pra gente que você lembra de mim Não, é pro vlog É pro vlog? Ah, gente, legal Vou fazer esse meu vlog Gente, é muito da hora Esse, mano, é mil grau Humildade pura Quem não conhece, vem a conhecer Porque é fácil de trombar Só vou lá na Batalha da Aldeia Que ele vai estar sempre aqui E, mano Você é mil grau, parça Você merece o mundo Lindo Rapaziada, mano Não é falando aí É a brava É a brava Você é brava, fio Eu sou bravinho Você é o bravo Vamos, vamos, vamos E, rapaziada Quando que tá a verdura aí? Tá Verdura, amor Ih Ih Ih, sentou na cena Minura, você fodeu Ele quer a verdura, mano Ele quer a verdura, velho Vai pegar no manchinho Putão rural, mano Você fodeu Ih, família Novo trio do sertanejo Filhos da Diana O que tá acontecendo na Aldeia? O cara tá... Moral, esse mano aqui só usa moletom de caminhada, parça Por que isso que é batalha normal se na última vez que você foi carregado pelo Big Mike? Ele me carregou, parça Aonde? Agradeça a Deus que vai ser sorteio, vai ter um trouxa pra tentar carregar o C Você acha que eu gosto de você, parça? Aquele dia você batalhou comigo lá, saiu falando que eu só ganhei porque eu era famoso Fala aqui no meio do vlog, da lente É verdade, Mike, só ganhei porque é famoso Família, eu tenho uma confissão pra falar Se o Alvarenga anda estiloso aí, ó É porque eu produzo conteúdo Porque ele é um mala do caralho Não conversa com ninguém, só conversa com os famosos E é isso É um trouxa Cadê que ele conversa aqui com o Greg? Que ele conversa aqui com o Menor O Alvarenga já conversou com você? Ele tocou na sua mão? É isso, mas acredita Tocou na sua mão? É isso Ele olhou pra você? Fala que só fala com o famoso e não vai falar com o Fabio Brazo Aí é foda, caralho Como é que não fala, Alvin? Igualzinho Igualzinho Ele não falou nem com o Menor Todd Copiou? Copiou E aí, Suave? O time de Santos tava bebinho, né, parça? Vai, eles vão tomar novinho Chega aí, Bigão Ô, Bigão Vem ver quem é o futuro campeão da BDA hoje Parça, ele tem cara de lutador de UFC, mano É, cara Como é o nome? Aquele lutador é o... Quem vai ser o campeão hoje? Show Prevê aqui Vai ser você, mano Você vai ganhar a BDA hoje É, nós, monstro Cachorro Se não for na rima, vai ser na porrada Agora vai começar o quadro gritando no ouvido de gente trouxa Aaaaaah Caralho Ei, Cris Dá pra cima Falei que era trouxa O mano grita no ouvido dele e não faz nada Faz é dar risada É um zoado, meu irmão Mano, o cu, caralho Vai pro Cris, mano Vai pro Cris, mano Olha lá, outro trouxa veio defender Agora nós voltamos ao quadro Aaaaaah Que doente, parça É o quadro gritando em ouvido de trouxas Ai, é o Tonhão É o Tonhão O Tonhão lá do Ceará vai comer ser o cu, Tonhão É o Bolsonaro É, Labundo Família, os MC aí babando no campo pra ser sorteado Salve E aí, tranquilo? Olha só o que esse cara tá fazendo Os caras aí babando no campo pra ser sorteado, tá, porra? Meu nome é Rogério, mano Primeira vez que tô colando na Batalha da Aldeia Aí, deu pela sorteada, Fipa Todos os meus criam a batalha Primeira vez que tô colando aqui na Batalha da Aldeia Olha aqui, deixa eu falar, porra Deixa eu falar Tá, mano Primeira vez que tô colando na Batalha da Aldeia, certo, família? Pra quem bota fé no meu, corre e digite amém aí, mano Para de gravar essa porra assim, arrombado Isso, tô gravando Ó, abraço mais falso que tem no mundo Pô, vai ser, mano, esse mic é o mais corno, parça Ninguém, mano, tá aqui Chegou o Clive com a pergunta mais importante Deixa ele repetir a pergunta dele Deixa ele repetir Repete aí, Clive Eu tatuei só a avó pilada, cuzão Aê, tomou aquela resposta É isso Otário do caralho Nossa, teu filme Mano de ponta cabelo Ó, o Bob Bob é corajoso Tomou da mesma tsunami que o Andrei Vai pegar sapinho, rã, giraia Vai pegar tudo Aê, família, ó A aldeia contratou até islâmico aí Pra bombardear os barulhos Deixa eu dar um rolê de patinete Não, na maior humildade, né Ele já vai virou engenheiro de patinete Ele conserta os patinete da aldeia É o nosso avador, vai lá, parça A criança feliz aí, rapaziada Sabia que você ia gravar o vlog, viado Eu ia te cumprimentar Você deu a volta com o mirini na mão Na voz, tá ligado? É isso mesmo É só o crime aqui É só o crime É só o crime É só o crime É só o crime, levanta o celular É só o crime, caralho É só o crime, porra É só o crime Só o crime Roubar celular é o crime, caralho Tá ligado, né Vem aqui, ó, seu boizão Seu arrombado Eu te tomei no seu vlog Seu animal Vai, vai Ah, o alvorenga desistiu de correr atrás de mim Acho que eu ganhei um iPhone mesmo, véi Tá porra Vamos dar um rolê pela batalha da aldeia Vê o que a gente encontra Luconha O que você tem a dizer, Luconha? O que eu tenho a dizer? Muito obrigado Essa foi a participação de Babylon by Lucas No nosso vlog Tá ligado? Mina Cris, o que você tem a dizer? O que? Muito obrigado Essa foi a participação de Manoacris no nosso vlog Eu quero falar, eu quero falar O Big Mike Muito obrigado Essa foi a participação da Unai no vlog Ai, que ribão Aí, tamo fazendo entrevista rápida, tá ligado? Jozinho, o que você tem a dizer sobre a aldeia hoje? Muito obrigado O bagulho foi monstro, tá ligado? Já deu pra entender Oi? É do CEDEGA Vem aqui, vem aqui, vem aqui Chega aí, chega aí Vem aqui, vamo aí, porra Aí, família Fala um bagulho pra vocês Vocês conhecem o LS Oficial, né? O verdadeiro decores, parça Aqui, ó, pra você, LS Se você vai ver esse vídeo aqui Vou te desseguir, parça Enfim, vamos seguindo aqui Caso entrevista rápida Tá ligado? O bagulho tá engraçado Oi? Ah, não dá, mano O que você tem a falar sobre o evento do Cotinha? Fala aí Muito obrigado O bagulho foi monstro, tá ligado? Aí, Cante Rapidão O que você tem a falar aqui? Muito obrigado O bagulho foi monstro A participação, tá ligado? Ô, fala aí, mano Você tirou a foto com nós aqui, cuzão Ah, ô, isso aí eu tiro, mano Pode pá Aí, ó Vou tirar a fazer no vlog É nóis, cachorro Big Mac também, monstro É nóis, quebrado Ô, vamo, vamo mesmo Valeu, pai É nóis Aí, ó O bicho me salvou de monstro Fala Fala Bora, caralho Deixa eu só devolver o vlog da Varenga aqui rapidão, mano Cadê o Alva? Aí, já Dá um salve no vlog Tamo junto aí, rapaziada Cadê o Alva? Ô, seu vlog, caralho Deixa eu só devolver o Alva Ah, então vamo aí, vamo aí É foto no vlog É foto no vlog É foto no vlog Chega aí, ó Raposo Ih, cadê a foto? Ah, mano O celular descarregou isso em cima da hora, velho Porra, não quiseram tirar a foto Mas é isso aí, ó Tá no vlog do Alva É nóis, cachorro Tamo junto Ah, o que que você tem a dizer sobre essa foto? Muito obrigado, mano O bagulho foi monstro De verdade, parça Pelo visto a batalha da aldeia Fala aí, ó BDA há três anos E eu tava com isso Ai Quem tava lá? Eu não tava Nem eu Muito obrigado, mano É nóis E você, o que tem a dizer? Da hora, mano Primeira vez colando aí Tamo junto Aí, tem gente que eu até deixo falar, mano Agora de resto eu não deixo não, mano Cê é louco E aí, vamo lançar aquela foto Foto no vlog Foto no vlog É o maior que o seu grande é o Jânia É, se alguém perguntar é foto no vlog Tá ligado Dá um salve Dá um salve aí É nóis Geral no vlog do Alva Vlogs hoje Dá um salve aí, ó O que que cê tem a dizer sobre a batalha hoje? Então Muito obrigado Essa foi a palavra de Jay Aluc Acabou de se pronunciar sobre o nacional Deu pra ver pela entonação que ele está abalado Tá ligado? Tô triste Hoje o tema é vlog sensacionalista, tá ligado? Sensacionalista O que que você acha sobre a MC Se quer atrapalhar entrevistas? Eu acho essa atitude, mano Muito feia, mano Não curto Deu pra ver, então Que ele acha o repórter feio, tá ligado? Não sei porque eu estou sofrendo ataques Por parte de Jay Aluc Mas enfim Vamo perguntar pra MC Alê aqui O que que você acha dessa separação RJ e SP? Eu acho que é porque Os caras paulistas são tudo pela saco, tá ligado? Deu pra ver que ele tá falando mal da RJ Aí, chamando o próprio povo de pela saco Eu acho uma traição, tá ligado? Vamos ver, Elias O que que você acha sobre a exploração da sua imagem na Batalha da Aldeia? Ah, rapaziada Eu acho É isso mesmo Deu pra ver que ele quer que explore a minha imagem agora Quer dizer, a gente veio pra gravar e acontece isso Vamos falar com a mulher, força feminina O que que você acha sobre os homens? Você quer mexer na minha opinião? Deu pra ver que ela não quis pronunciar por quê? Porque você tá com medo Moço, eu não sei se tá assombrando algum tipo de violência doméstica Algo assim Tô Deu pra ver que não Tô, quero que bater em muitos anos na batalha A gente não A gente Como ela não tá sofrendo a violência doméstica Eu não vou poder ajudar hoje, gente Então vamos lá fazer mais perguntas Aí, ó Esse aqui é o quadro do vlog Perguntas sensacionalistas Eu sou o repórter sensacionalista Vou te fazer uma pergunta Eu vou perguntar e vai ser o seguinte A sua resposta Eu vou fazer de tudo pra manchar a sua imagem Pode ser? Pode ser O que que você acha do MCJ Aluc? Mano Você não vai sujar a minha imagem Porque eu acho ele um bosta Desnecessário É, quer dizer A gente vem pra gravar E ele começa a atacar o repórter Me chamou de bosta De paneleiro Você sente orgulho disso, cara? Ah, não sei Não, não Não, gente Por favor Tira esse cara daqui, mano Só falta Só falta É bom nisso, parça O que que você acha de Itapevi? Irmão Já conheceu o seu Mas por que você tá xingando a minha cidade, irmão? Não fiz nada, cara Olha lá, falando que a minha cidade é Jandira, cara Eu não moro lá, mano Que absurdo isso aqui, gente Olha o outro querendo saber meu endereço É ameaça, gente Socorro, velho Aqui só tem gente tóxica Cadê o Alvarenga? Aí, esse é o quadro que eu fiz no seu vlog Chama O Repórter Sensacionalista Eu vou te fazer uma pergunta Você dá a resposta e eu faço o possível pra mostrar a sua imagem Ok O que que você acha sobre a cura do câncer? Não tem cura, mano Deu pra ver que a moça se pronunciou com ele falando que tem cura Ou seja, eles estão escondendo a cura que só eles sabem Porra, mano, o bagulho é só Deus, o bagulho e muita fé, mano Dá pra ver que ela tá ofendendo a fé alheia agora, vamos ver Mano, eu sou a cura do câncer porque eu nasci em junho Ah, então ele tá falando que quem nasce em julho é cancerígeno Cancerígeno Então, bom, rapaziada Esse foi o quadro de hoje Esse foi o Repórter Indecente com Perguntas Sensacionalistas Espero que vocês tenham gostado da participação E soltando fumaça Fazendo apologia dos campos de concentração É triste, vamos lá Não, bigão, vai Dá o patinete, cruzão Vai, vai ser tomado, parça Vai ser tomado, tio Vai ser tomado, parça Você vai ser tomado, parça Fou com essa ideia, tio Só quem é bui Só quem é bui É mesmo Mas aí, eu vou te filmar Vai, passinho de trap É de lado, de lado, de lado, de lado, de lado Ok Coisa fazendo um beat dos campos de boombat Para fazer um... uns passinhos Vai do du 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 Frau Lippe J Não me стрima Lippe J Lippe J Ful vou tirar foto O mais aleatório que vai ter na aldeia hoje Ali o Tissi, o Cid, o Cid, o Ciel, o Rosa Não tem nada a ver, né? O Mike de Fasinete Não, 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 não O Bigão O que que eu fiz? O que que eu fiz? Grise Você grava minha corrente? Do nada Rapaziada, tava perdido em São Paulo Perdido em Barueri Vi uma aglomeração e... Era uma batalha da aldeia, tá ligado? Tipo assim, gostei, tá ligado? Gostei, saudades da Alvarenga, meu Aí, ó, viu a minha mulher? Aí, amor, tá no vlog da aldeia Tamo junto Aí, fé em Deus, fé no rap E ganha quem rima mais, foda-se Eeey Filho do Mara, posto um patinete Os caras não param, todo mundo patinetezinho Mano, nós querem embora, mano Meia noite, os caras não querem embora, pá O Messi vai ganhar muito foto, cê foi? Fui, caralho Eu nunca te pedi nada Vamos embora, mano Eu moro em Cotia, Flaco Me ajuda, velho Bora, bora, bora Vamos embora, vamos embora Chega, rapaziada Olha essa Só existe um Paredão original Segue lá no Instagram Então, rapaziada, essa aqui é a plataforma digital Mude Sua Rotina. Velho, aqui embaixo vai ter o curso, vai explicar certinho o que que é. Eu vou resumir basicamente o que que é. É uma plataforma digital que você vai usar pra você conseguir aquela renda extra. Ah, se você faz curso, se você estuda, trabalha, quer ter um dinheiro extra, trabalhando de casa, com o celular e uma internet, mano, assista o vídeo. Se você curtir, você vê aqui embaixo aqui, quero garantir minha vaga. Vou deixar um link na descrição, beleza? Vocês clicam lá, vocês podem mandar o número de vocês junto com o nome. Eles vão entrar em contato e ver a melhor forma com vocês, beleza, mano? Já tá acabando já a primeira turma, já tá encerrando. Então, assim, o curso tá no valor de... Querem saber? Entra lá em contato com eles, beleza? Que eles vão te ajudar certinho, mano. Vai atrás, tá ligado? Eles têm garantia de sete dias aí. Se você não curtiu os métodos, não curtiu os ensinos que ele passa, você vai lá, cancela o curso e ele devolve o dinheiro nos sete primeiros dias, fechou? Tamo junto, então, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vlog aí. Abraço do Alva e é nóis!